O avanço da Ômicron impulsiona ainda mais os números já assustadores da pandemia pelo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o coronavírus matou cinco pessoas por minuto na semana passada. Na Romênia, as crianças de 5 a 11 anos encararam as filas para tomar as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. As autoridades da Nigéria foram além e despacharam unidades móveis em busca dos adultos que ainda não se imunizaram. Na Alemanha, o ministro da Saúde foi ao parlamento tentar convencer os deputados a tornar a vacinação obrigatória no país. Na China, mais uma rodada de testes em massa nos moradores de Pequim, nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a semana passada bateu o recorde da pandemia. 21 milhões de infectados e 55 mil mortes, o equivalente a mais de cinco óbitos por minuto. A OMS alerta para os riscos de uma provável variante sucessora, que poderia ser ainda mais contagiosa que a atual. No Reino Unido, depois de um aumento acentuado em dezembro, os casos confirmados de Covid começaram a cair. Mas o número de mortes, não. A média de sete dias é a maior desde fevereiro do ano passado. Apesar da taxa de infecção ainda alta, o governo britânico segue com o plano de relaxamento. A partir desta quinta-feira, por exemplo, não será mais obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e nem a apresentação de certificado de vacinação. Com essas e outras mudanças, a Inglaterra passa a ser o país mais aberto da Europa, segundo o secretário de Saúde do Reino Unido. Para o governo britânico, a queda do número de infectados e a alta cobertura vacinal justificam o fim das restrições. Millie diz que acredita na ciência e no trabalho que vem sendo feito, mas por precaução vai seguir usando máscara. Thomas também não vê razão para relaxar diante das centenas de mortes registradas nesta semana. Thomas também não vê razão para fazer uma mudança de mudança.